Pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio de Perfect World Na verdade, mundo perfeito Então se vocês estão gostando dessa série, eu quero pedir muito o apoio de vocês aí com um like, tá bom? Quero pedir também pra vocês comentarem um emoji de dragão Porque hoje eu acho que eu vou tentar domesticar um dos dragões aqui desse modpack, tá bom? Eu disse que eu ia mexer com o vampirismo Só que eu acho que o vampirismo pode esperar um pouco Porque eu descobri como domestica e como anda naquele dragãozinho verde ali atrás, no Drake Então é isso, deixa muito like, se inscreve, manda pro amigo pra gente estar chegando a 400 mil inscritos E bora pro vídeo, porque eu acho que hoje vai ser muito louco, galera Fechou, gente Pra domesticar esse bicho, eu dei uma estudada e vi que é meio complicado, né, galera? Meio complicado por quê? Porque, gente, a gente precisava de uma parada que eu só achei minerando Foi muito complicado, né? Que eu fui nessas dungeons e nessas dungeons que, por exemplo, tem uma dungeon aqui perto desse meteoro Que lá tem alguns baús e esses baús tem alguns itens, né, gente? A gente pode conseguir bastante item e o item que eu precisava era um item de cela Assim, uma cela de cavalo Mas pra que uma cela, Johnny? Porque a gente pode colocar essa cela em cima daquele Drake ali E tentar montar nele até a gente conseguir domesticar Eu fiquei sabendo também que pra gente domesticar aquele Royal Dragon Que é aquele dragão vermelho que atacou a gente no último episódio A gente precisa de uma carne específica que dropa desses próprios dragões, tá bom, gente? Matando esses dragões, dropa essa carne A gente pode usar essa carne pra domesticar outros dragões, caso a gente queira Eu tô passando aqui porque eu queria achar o nome dessa carne pra mostrar pra vocês É porque eu terei que colocar o nome do mod do dragão aqui Só que eu não faço ideia Como é que eu faço pra ver isso aqui? Se eu me engano, eu clicava aqui Aí, não é aqui Gente, eu não lembro Quests aqui? Não, não é Quests Mas eu não lembro, gente Eu não lembro Mas era algum lugar por aqui, ó Deixa eu ver Ah, não Quests, my team Não, não é aqui É, mas é uma carne que dropa do próprio dragão Royal, tá bom? É o seguinte E hoje eu vou domesticar aquele dragãozinho pra mim Porque eu quero pelo menos um de estimação, fechou, galera? Então vamos embora Vamos embora Vamos continuar andando aqui Porque ele tá ali deitadinho E é agora a hora que a gente vai aproveitar E vai tentar domesticar ele, fechou? Então ele tá aqui deitado A gente coloca a cela e monta nele Ai Pera, calma Ele vai resistir Mas a gente precisa ficar Até ele Ui Pera, não me ataca, não me ataca Até Aí Foi Consegui Domestiquei um dragão, galera Olha lá Mano Eu desbloquei Best Friends Forever Mano, domestiquei um animal, velho Agora eu tenho um dragão poderoso E supremacia Ele dá uma chifrada louca Olha aqui Mano Se eu achar o name tag Eu vou colocar o nome dele Gerudo, mano O nome dele vai ser Gerudão, velho Gerudão Será que tem como eu colocar ele dentro da minha casa? Ah, não tem como, mano Não tem como Mas agora eu tô dragão Deixa eu ver aqui o negócio, gente Será que tem algum jeito de fazer ele Usar os poderes dele? Tipo, de atacar? Assim Eu não sei o nome do mod Mas se eu ler aqui Eu acho que eu consigo Descobrir o nome desse É Das coisas do mod Não 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 Também Também não Cara, será que não tem? V Ah É isso? V e G Deixa eu ver Pera aí Mas antes deixa eu descer aqui um pouco mais Pra eu ver aqui Se tem mais alguma coisa Pera aí É, gente Eu acho que é V e G Deixa eu ver V Aí, ele deu um chifrado com o V V e o G O G faz o que? O G abre inventário Mas o inventário dele é o meu Eu não sei É, eu acho que é o dele, gente Eu acho que é o dele Mano, deixa eu ver V Dá uma chifrada Deixa eu ver desse mod Toma Toma A ovelha Toma Mano, muito bom, velho Muito bom dar de dragãozão, velho Meu Deus, mano Muito bom, velho Caramba, caramba Mano, a ovelha também Toma Mano, é muito bom isso, velho Isso aqui Mano, isso aqui é muito bom, galera A melhor coisa que eu fiz foi dar mais conta Será que se eu bater um bicho É, ele me protege? Tipo, ele vai em cima do bicho também Por exemplo, deixa eu sair aqui dele Né E dá um tapa nessa galinha aqui Peraí Dá um tapa nessa galinha Não Não, 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 não Não, não, para, para, village Para Para Seus malditos Peraí Agora vocês vão ver Toma Toma a chifrada Vem Toma a chifrada Ah Querendo matar Ah, mano, ele tá com pouca vida agora, velho Ah, mó zoado isso aí, velho Foi zoado Foi porque eu acho que ele matou o vi Peraí Vai, trouxa Vai, trouxa Olha lá Ele ainda que Nossa, o que que ele come, gente? Alguém sabe o que ele come, gente? Eu não sei o que ele come Ele tá com muita pouca vida, velho Ele vai morrer se não der nada pra ele comer Ah, desculpa, Geraldo Mano, nem agora O que que eu faço, gente? Ele tá comendo? Acho que ele tá comendo, gente Acho que ele come grama Ele deve comer grama, mano Ah, mano Aqueles vila de mó Mó pilantra, velho Bateu logo no meu Desculpa Ah, ele tá regenerando a vida, eu acho, gente Tá regenerando Ai, meu Deus Cada vez que ele come, ele regenera Come, come, filho Come Será que ele come semente? Acho que ele come semente Deixa eu ver Deixa eu dropar pra ele Ah, ele come chão Tá, tá Vamos deixar a vida dele regenerar, mano Cara, que merda, mano E agora? Ele não tá mais seguro ali, não Deixa eu ver Aquele outro cara deve ter sumido, né? Tá abatando ele Tomara que não venha atacar meu bichinho de novo Vou deixar ele aqui na minha casa Se vir pra cima, vai morrer Ou pior que eu ia dar uma explorada no mapa com ele Agora eu tô com medo dos caras matarem ele, velho Ah, isso é muito zoado, mano Acho que isso é muito zoado, mano Que droga, mano Agora ele tá com pouquíssima Mano, então Eu não tô afim de matar aquele dragão Será que a gente consegue? Porque matando aquele dragão, gente O que que acontece? A gente consegue É... Eu não vou sacrificar meu dragãozinho aqui, né? Obviamente Vou deixar ele parado aqui Pra ele não morrer Mas o que que acontece? Se a gente conseguir matar aquele dragão ali Do Ice and Fire A gente... Ou do Ice and Fire não Que não tem esse mod aqui É... A gente consegue pegar a carne dele E pegando a carne dele, galera A gente consegue... É... Como é que eu faço? Gosto de dizer pra vocês Eu queria saber se tem como fazer alguma coisa com isso aqui Como é que faz pra ver? É R Ah, nada Esse aqui Nada também E esse aqui Nada também Ferro, dá pra fazer várias coisas Mas não Ah... Velho, mas como é que eu vou matar ele? Eu queria ter achado... Eita, que sujo Eu queria ter achado diamante, velho Se eu achasse diamante Ia ser... Véi, GG, mano Ia ser muito GG Será que eu consigo fazer ele ficar sentado? Senta Aí, fica aí Fica sentadinho aí, viu? Não faz nada não, filho Não faz nada não, Gerardo Bora lá, galera Eu vou tentar matar aquele dragãozão lá Vai ser difícil? Vai pra caramba Mas a gente vai tentar Morte, indo, morte, indo, morte, indo Uma hora dá certo Gente, uma hora... Eu vou marcar... Mano, eu não... Pera aí, calma aí Eu vou ter que marcar spawn point aqui, né? De algum jeito Porque eu não tenho spawn point aqui, velho Cadê onde tem mais ovelha? Cara, não é possível que você tinha uma ovelha aqui, né? Pera aí, pera aí Calma aí Eu vou ver se eu achar outra ovelha Se eu achar de mais duas ovelhas aqui Porque aí eu consigo Fazer uma cama E eu consigo dormir também, né? Meu Deus do céu Cara, não é possível que você tinha uma ovelha aqui, né? Mano Pera aí, calma aí Deve ter alguma ovelha aqui no meio da vila Falam nisso... Ah, ali, tem uma ali Falam nisso Deixa eu ver um negócio aqui Se eu consigo aumentar mais alguma coisa no meu... Ahn... Ainda não Tem uns erros que tu põe Ó, tem mais uma ovelha aqui E tem outra ali atrás Então, GG zonço Dá pra gente fazer uma cama E setar nosso spawn point Aqui nessa parte da... Da vila, né? Porque eu tava nascendo em outra vila Então eu tava me perdendo da minha casa, velho Então eu tive que andar pra caramba Até achar essa aqui de novo Tá, vamos embora Eu tenho madeira aqui no meu inventário Que eu ia fazer bastante picareta Né? Mas não vou fazer mais Na verdade vou, né? Porque eu vou ter que construir outra... Eu vou ter que minerar de novo Pra achar diamante, velho Pra isso ficar mais forte Deixa eu vir aqui Pronto, acertei o meu spawn point Galera, acertei o meu spawn point ali Agora bora lá Bora pra batalha Deixa eu ver se eu tenho muito item aqui Eu não quero perder Eu tenho um iron, né? Mas nem tudo bem Vai tá lá, vai tá lá de boa Vai tá lá de boa Vai tá lá de boa, galera Ai, meu Deus do céu Ai, meu Deus do céu Vamos embora Mano, eu não sei Eu não sei se isso aqui vai dar certo Eu não sei se vai dar errado Mas se a gente conseguir matar ele A gente vai conseguir a carne E vai conseguir domesticar outro dragão Eu vou aproveitar que ele tá dormindo Quanto de vida ele tem? Ele tem... 120? Não, 60 de vida Tá, vai 55, 52, 140 Aqui, 41 Vou ficar sempre embaixo dele Pra ele não me tacar fogo 27, 25, 22, 20 Vai, tá morrendo, galera Tá morrendo, galera Você não conseguiu, GG? A gente vai ter dragão Vai Matamos Agora a gente precisa matar o corpo dele Deixa eu tirar alguma coisa do corpo dele Não, vai Mata E foi Conseguimos Conseguimos 8 Agora, o que a gente precisa fazer, galera? Agora, o que a gente precisa fazer? Achar outro dragãozão desse Achando outro dragãozão desse A gente consegue A gente vai conseguir domesticar E domesticando O que a gente vai fazer? A gente vai ter o nosso primeiro dragão Eu falei que nessa versão a gente ia domesticar dragões Eu falei Tá, agora o maior problema de todos, galera O maior problema ever Achar outro dragão desse E eu acho que vai ser muito difícil Entendeu? Então vai ser muito, mas muito complicado Eu não sei Eu não sei se a gente vai conseguir encontrar algum deles Mas normalmente eles ficam aqui nesse bioma, não é? Ah, o leco ali na frente Mas o que é que eu vou fazer? Eu vou voltar Vou pegar meu drake E vou explorar o mapa Explorando o mapa Eu vou ver se eu acho O... O dragão E aí, assim que eu achar, galera Eu acho que eu já volto aqui com vocês Porque, mano, realmente Eu vou ter que procurar pra caramba esse dragão, mano Vou ter que procurar pra caramba Porque esse aqui eu acho que é um dos que a gente encontrou No episódio do Cole E ficou no nosso episódio E aí, o que aconteceu? Sim, eu matei Então eu não tenho muita certeza Se vai ter mais dragões aqui Entendeu, gente? Então é complicado essa parada, mano Calma Calma Eu vou voltar aqui Vou pegar o drakezão E vou andando Fechou? Então assim que eu encontrar outro dragãozão daquele vermelho O Royal Dragon Eu volto aqui com vocês, gente Então vamos lá, gente Que eu quero outro dragão hoje Pessoal Tive que travar ele aqui Porque senão ele vai morrer Nosso drakezinho Nosso... Nosso bichinho aqui Daquele jeitão Porque eu encontrei o dragão E ele tá logo aqui na frente Não vamos matar ele Vamos apenas Domesticá-lo Tá bom? Então... Meu Deus do céu, gente Vai ser... Vai ser... Fogo aqui agora Fechou? Então ele tá ali Ah, mano Não, 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 não Vai ser fogo literalmente Vai, vai, vai Peraí, peraí, peraí Calma Dá comida pra ele É meu? É meu? Não, não é meu ainda Peraí Cara, como é que faz isso? Ele tem que estar acordado? Ah, para que não vale assim Cara, porque se ele ficar acordado Não tem como eu domesticar ele É com isso, não é? É isso que ele come Peraí Calma aí, gente Calma aí Então tá... Ah, mano Mas se eu acordar ele Vai ser difícil, mano Peraí Como é que eu vou domesticar esse dragão, gente? Spawn a 30 mil em um minuto Meu Deus do céu Ou em... É, em 30 milhões de minutos Não tem como Ai, mano, por favor Não me mata Por favor, não me mata Não me mata Ele não quer comer, gente Ele não quer comer Cara, será que é porque ele não quer comer? Porque ele tá com raiva de mim? Mas é essa carne, galera Eu tô com certeza Que é essa carne que ele come, mano Vai, lascou Nossa, lascou muito longe de casa Eu tô muito longe de casa Pra morrer por fogo de dragão Eu tô muito longe de casa Peraí Calma aí, dragão Calma aí Calma aí, dragãozinho Calma Ô, lasqueira, viu? Ô, lasqueira Ô, lasqueira Cara, ele não dorme, não? Mano, ruim aqui Não tem o que fazer agora Nossa, eu não tenho conta Nossa, eu vou morrer Vou morrer Vou levar dano Vou morrer pra mexida agora Vai, deita Pra dormir Mano, lascou, gente O que que eu faço? Não posso morrer agora Ele tá pressionando o hard aqui em cima, velho Nossa, tá lagando 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 Mano, ele tem que descansar agora Tem que descansar Cara, mas eu jurava que era essa carne que dava pra ele Porque eu testei também, tá ligado? Em um mundo meu Será que ele tem que tá com fome? Sei lá, alguma coisa do tipo Peraí, será que ele parou? Mano, será que ele parou? Peraí Vai, precisa tomar cuidado Será que ele tá com fome? Peraí Ele não tá comendo, velho Tá lagado Tá lagado, não é possível Ele travou Cara, por que eu tô pegando fogo, mano? Mano, e agora? O que que eu faço? Ele não quer ser domesticado, velho O único jeito vai ser matar ele Pra domesticar o outro depois, gente Porque Opa, taca fogo na sua tia E agora? O que que eu faço? Vou ter que matar ele, gente Ele não quer comer Esse dragão vou ter que domesticar depois, galera Esse dragão vou ter que domesticar depois Porque ele É um dragão difícil Eu vou aproveitar aquele bugo aqui E vou matar ele O que se eu dar comida a ele agora? Será que ele aceita? É, porque ele não tá comendo, né? Então Nossa, galera Vamos lá Vamos lá, mata ele Vai Vai Pera aí, garotão A gente tá lutando aqui Uma batalha séria Tá, e agora? Será que ele come agora? Não, porque aquele já morreu É, galera Não tem como Esse dragão aqui A gente vai ter que dar um jeito De domesticar ele De outra forma Porque Dando essa carnezinha aqui A gente não conseguiu Domesticar ele Ou então Deve ser porque A gente já tem um dragão Domesticado, não é não? E aí não foi? Ah, não sei, galera Não sei Mas Mas a gente vai tentar Domesticar o dragão Nos próximos episódios Que esse dragão É até especial, galera Porque esse dragão É o dragão do Conde Draco Que eu vou virar o Conde Draco, né? Então é um dragão bem especial Então Eu vou deixar pra pegar ele Bem depois que eu virar vampiro E estiver no level Bem alto de vampiro E também vou dar uma estudada A mais no mod, né? Porque como eu não consegui Capturar esse agora Eu fiquei até em dúvida, né? Como é que a gente Captura um dragão desse Mas é isso, gente Vamos embora Finalizamos o episódio por aqui Se vocês querem mais vídeos Desse jeito Eu deixei uma time lapsezinha ali Eu andando As paradas todas Deixa muito like Que isso é muito importante Fechou? Mas é isso Um beijão Um abração E um falozão Tchau